Fala rapaziada, novo conceito em compras e vendas de skins de CSGO para todos vocês. Tá precisando daquela grana ou tá afim de comprar uma skin especial e não ache em lugar nenhum, The Market é o local ideal. Entre pelo link na descrição e aproveite milhares dessas skins. Lembrando, tem várias formas de depositar no site, incluindo até o PayPal. Então, não perde seu tempo e aproveite. Senhor, desta igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrado, salve, salve! Vem, Deus! Brasil! Brasil! E tá aqui, velho! Dias de luta e quem sabe dias de glória! Aí, toma! Toma, 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 toma! Beleza! Opa! Ué, ué, calma! Hummm, era matar esse daí... Tá sem kit, marreco! Tá sem kit, marreco! Tá sem kit, marreco! Não é tudo nosso e nada deles. O Sport sempre teve muito alemão envolvido. E aí é mais uma oportunidade de mais um dia tomar um 7x1 da Alemanha, velho. Tchelo! Tchelo! Olha a passadinha rápida! Tchelo! Tchelo já ganha a primeira aqui, o espaço. Dexter, ele acaba estando preocupado aí justamente com a passagem do Tchelo pro mercado e nisso o Exit e o Boltalha ganham um espaço. No Bomb B, a B é nossa. A C4 pode ser plantada. Tá aí, C4 plantada. E é 5x3. O Tchelo, belo round, né? Belo round! Tô falando, velho! Temos um rego, senhores! Temos um rego, né? Olha! O Rops mata o Yell. Boltalha devolve no Rops. É 5. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Calma. 4x3. O Acor, que tá jogando firme nos rounds armados e decisivos, acaba errando um tiro. Que isso? SHZ, o Acor agora... Beleza! 3x1. 3x1. Quatro jogadores mortos do time da Mousesports. É trabalhar junto. Muito bem. O Plantezinho. E aí, foi o que eu falei, cara. Foi um excelente primeiro tempo? Não. Né? Mas um péssimo e horroroso primeiro tempo? Também não. Né? Três pontinhos de TR é jogo, cara. É jogo. Três pontinhos de TR é jogo, cara. E eu falei, né? Pode ser a boquinha, né? Abençoada. Pode ser... Eu tinha falado que existia o mundo do 11x4, lembra? Mas era quando tava 4x1 pra Mousesports. Eu não tava falando. O que o Mousesports com certeza já acha que ganhou. O MIBR com certeza já acha que perdeu. E aí os dois times começam a jogar mais solto. É? E nessa de jogar mais solto, às vezes o que tá encaixando não encaixa. E o que não tá encaixando não encaixa. Não. Não. Mudou nada. Um salve pro Hayato, o Gigas, o Lucas, o Natan, o Joss. Tamo junto, velho. Nossa, velho. Cara... Eu tenho que... Mano... Quando eu fui escalar o Cartola na última rodada, eu olhei pro Joe. O Joe. Mais conhecido como Joe. 77. Pensei... Joe 77. Eu gosto de 77. Eu gosto do Joe. Bateu uma energia gostosa pra escalar o Joe e botar ele de capitão. Deu bigode, né? Quando eu olhei MIBR versus Mousesports, bateu uma energia gostosa semelhante. E coloquei o goleiro do Bahia. E deu bom, né? Existe SHZ. Beleza. Dá pra fazer, mas... A B é deles. A B é deles. Cara, vantagem numérica é nossa, mas a vantagem de espaço de mapa é toda deles. O relógio tá contra nós. O round, ele começa a ser preocupante porque existe aqui o mundo que a gente já perca aqui na miragem de 16 a 4. No caso no caso, ele começa a ganhar uma linha de desigualdade. Aqui, tem um lugar de desigualdade, mas o que é que? A C. Jesus está a ganhar uma linha de desigualdade. Não é uma liga atualização. Não é uma liga atualização. A C. Jesus está a ganhar uma linha de desigualdade. antes a gente vai aqui para o segundo mapa é anciente Gal a gente perdeu o primeiro não vou falar nem o placar porque foi mano e foi duro eu já até prefiro até nem lembrar e agora o segundo mapa anciente um mapa que ele é bem CT e a gente tá de CT o que eu acredito aí que possa ser um ó olha o backupzinho olha o backupzinho e aí o backupzinho deu errado é só o SHZ contra três e aí é uma tô falando velho e é o com pouquíssima vida olha que belezinha 3x2 é só o Acor Vivo eu tô falando cara tô falando vai passando para base CT já toma um HE ali próximo e tá chegando ali na a conexão da base CT para o bombear e teremos um rei essa primeira MD3 e a segunda né a gente tem aí o episódio do Loki para a gente dar uma um sneak peeks né que fala o OTS SHZ e aí a noite a gente tem NBA né então um dia de bastante coisa diferente velho um dia de bastante coisa diferente cara eu tô torcendo muito eu juro para você velho eu não queria nem classificar aqui eu só queria ganhar a primeira MD3 para jogar de de novo com a NIP velho um x1 hops versus Exit eu só queria de novo velho eu só queria de novo ó ó Exit clicou e aí ó ó ó ó ó tá aí seis a dois tem jogo porra você eu não sei agora você tá me perguntando velho agora agora eu não sei velho olha lá aí você me deixa numa situação de tanto meme que você faz você me deixa numa situação que agora eu não sei mais o que que é verdade o que que não é velho vamos esperar aí velho não para de atuar Gaules cara 4x2 uma plantada o Exit Exit o Exit tá querendo velho o Exit olha a garrafinha ali de 51 rolando o Exit ele tá querendo o Ropes tá um barrafinha ué tá ele não sabe nem onde tá C4 Ropes aí tamo junto de gauchila e tu virava e fala para ti não parar de dar a rage e tu virava beleza acabou as balas dele o bombe o bombe B é nosso tamo junto não cara calma que se bobear vendeu de leve mas recomprou ó ó ó ó ó ó Gostaria de perguntar se o Lázaro está na sua casa não tá banho eu te avisei que esse mapinha ó olha aí o iel olha aí o iel olha aí o iel já tinha aqui o para cima do Dexter pegou aqui o para cima do Acura abriu bem o espaço no mapa o Ropes tá vindo ele olha de um lado ele olha de outro ele morre terceira aqui o do iel vem forte o MIBR no 19º round era 5x2 agora fica 4x2 meu amigo meu a beleza olha o cello tava ligeiro eu podia ter estragado o round é 11 a 8 tamo no jogo um round bem complicado beleza cello beleza Dexter beleza hein Dexter que beleza pegou de costas não matou é 11 a 8 chegando aí não provável aí 11 a 9 opa é só o Ropes que tava aí né guardando a W 11 a 9 tem jogo velho tem existe um mundo velho existe um mundo um sapo um fela 15 meses Gal curti demais o Celete no Vênus minha esposa é hipnoterapeuta e gostou demais também tamo junto viu porra obrigado o Marcelo Barbosa 12 meses podia ter guardado no 3x5 mas eles acreditaram também a economia tá boa não dá você tá bem no mapa às vezes você também não quer guardar no 3x5 até entendo velho aí são decisões olha o Tchelo aí matou o Frozen tem que olhar o Peru tem que olhar o Peru matou o Dimas também o Tchelo acaba sendo levado na HE mas o Ropes 17 de HP olha o cover 2x1 o Ropes apenas com 17 de life não tem como varar ali o plant é 2x1 a B é nossa C4 plantada SHZ e Boltalha tem que ir na base do tradezinho não pode deixar o Ropes matar um e se reposicionar porque ele tá de AW e a W é perigosa olha aí ó 8 barra 10 até o momento o Bolt está só esperando ali ó errou o tiro não foi punido os dois acabaram se estranhando e agora Boltalha para cima deles 10 a 12 olha a grana beleza olha o Dexter aí foi meio ausente né aí foi meio ausente eu acho que não existe isso não cara vocês estão me arrastando a B é nossa C4 plantada Dimas o primeiro velho da história aí tentando trocar tiro com o cara que é o Tchelo tá no plant lá se vai o Dimas a gente sabe que ele tava no pezinho o IEL vai justamente ponendo o pezinho do Dimas 5x1 o Ropes ele tá lá no meio agindo naturalmente dando uma forma forma de guardar esse M4 estamos aí senhoras e senhores na tribuneira tribuneira 55k hein meu Deus ó já sabemos onde é que tá cá será que vamos Tchelo matou o Dexter na HE o Dimas tá ali ele tá beitando olha o peru olha o peru caiu do peru que isso velho ele meio que porra é uma britadeira isso é isso cara ele foi chacoalhando e jogando bala na cara de todo mundo sei que tipo de spray é esse velho e porra é um é é é é é é o Kager Bieber do 2.0 meu Deus só planta só planta só planta só planta beleza 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 voltália nossa existe tira cara agora beleza 14 a 14 tudo igual e pode ser que a a lâmina esteja ficando dura a beleza que beleza a nossa você vai ter que guardar os cara não tem opção eles não tem opção de backup se eles eu quero que Deus vai dar o backup se eles der o backup o jogo acabou porque eles não tem arma para o próximo então o 15 a 14 é também não esperar muito tempo senão a sua casa cai né SHZ treida o Tchelo que tinha caído cai agora o SHZ a disputa fica equilibrada a vantagem que a gente tinha agora a gente não tem mais é só uma pequena vantagem talvez aí de domínio de mapa 3x3 AC4 tá com a gente tem 40 segundos aí praticamente o Frozen vai avançando é torcer para o time do Exit ser bom de novo Exit o cara entrou de novo aí na vantagem aparecer o primeiro pé do Frozen não pegou HS faltou HS para o Exit ó sobrou para o Yael mas o Yael tomou HS aí o Dimas ele tá chegando 46 de vida vem a smoke é 12 segundos ele tá num gapzinho ali da smoke mata o C4 acabou o tempo ele ele mata é virou pega pega virou esconde esconde virou e derrissamos boa e cima com lugar que não tem ninguém o Dimas vai tomando a molotov tem que se reposicionar vai empurrando o time para fora do bombe aí ó meu Deus tem que chegar tirando aí velho é um lugar que sempre tem vai plantando a C4 o Dexter mata o Tchelo mas a C4 tá plantada é 2x4 só um milagre nesse round o Yael mata o primeiro é levado é só o Exit 1x3 e aí não Yael o Hopps chegou na base CT hein e tá esperando justamente essa rotação o SHZ cai o Tchelo devolve é 1x1 Exit versus a cor faltando 8 segundos só tem esse lugar pra plantar já toma ganha bunda humm ele conseguiu se reposicionar não tem mais nada pra atacar de dano né só a flash sim ele vai girando o Acor vai girando ele acredita aí dá uma win ele sabe o Exit sabe que eu não sabe o Exit não sabe não sabe meu pai amado olha acabou aqui acabou aí acabou no Brasil no mundo na Alemanha na Venezuela Venezuela